Fala pessoal do Marcenaria e Artesanato, por que não outros conteúdos? Antes de tudo, eu quero desejar 2019 para todos nós, que seja um ano repleto de realizações. Os sonhos que você tentou realizar o ano anterior, é que nesse ano você consiga realizar. No projeto de hoje eu vou mostrar como fazer uma caixa de ferramenta. É um projeto simples, bem bobo, né? Para muitos. Mas eu vou estar mostrando aqui porque eu vou estar reaproveitando sobras de madeiras, né? No caso aqui é de broco, como vocês estão vendo aqui no vídeo, de 20 milímetros, de 10 e de 15 milímetros. Então eu vou estar reaproveitando essas sobras para me fazer uma caixa de ferramenta que é tanto preciso. Minhas ferramentas são guardadas em bandeja plásticas e eu não vejo com muito agrado elas lá. Então eu vou estar criando essa caixinha de ferramentas para estar guardando lá meu martelo, alicate, dentre outras ferramentas que eu tenho. Que esse vídeo seja de incentivo para as madeiras que estão aí guardadas em algum lugar, no quintal da sua casa. Que você possa reaproveitar, não só para fazer uma caixa de ferramenta, mas para que você possa fazer um pequeno expositor, um nicho, uma prateleira. Dentre outras coisas que você possa imaginar e querer fazer, ok? Então eu vou trazer aqui os materiais para a bancada de corte e a gente vai fazer junto essa pequena caixa de ferramentas. Música 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 Bom pessoal, as peças foram cortadas, estou com elas aqui. Tenho duas peças dessas, no tamanho 14 por 21,5, vai ser uma das laterais. Tenho mais essas duas aqui, que também tem 14 por 55, porque ela vai estar assim, ok? Vai estar assim. E essas últimas aqui, que vai ser, tem 21, tem 21, aqui assim, por 55. E vai ser o tampo de cima, e esse vai ser a base de baixo dessa caixa de ferramentas. Eu vou agora lixar um pouco elas, essas peças aqui, e vou em seguida utilizar cola e prego para a montagem dessa caixa. Vamos lá? Música 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 Bom pessoal, nada está perdido. Eu tinha esse pedacinho aqui, eu tinha esse pedacinho aqui, eu tinha esse pedacinho aqui de corrente, e resolvi usá-la aqui na caixa de ferramenta, para fazer uma função bastante interessante. Toda vez que eu for guardar uma ferramenta, ou pegar, ela vai fazer essa função aqui, ó. De segurar a tampa da caixa de ferramenta. Música Música Pronto pessoal, a caixa de ferramentas já está pronta, foi finalizada. Não mostrei no vídeo, mas aqui tem quatro calços, né? Vai servir de apoio aqui para essa caixa. Tem essa trava aqui, trava para cadeado, ou um suporte para cadeado. Aqui dentro, eu criei três divisórias, né? Essa de cá está separada por essa sobra ainda de bloco de 15 milímetros, reaproveitei. De um lado está formão, grosa que está aqui. Tem essa tesoura aqui de chapa, que também vai ficar guardada aqui. No lado de cá está só alicate, tem alicate de diversos tamanhos. Tem alicate de pressão, alicate de bico, alicate universal. Então, todos vão ficar nessa área. Aqui eu tenho, essa parte de cá eu tenho os martelos, tem o pequeno e o grande. Tem esse martelo de borracha aqui, que é usado para colocação de cerâmica. E aqui, reaproveitando também o bloco de 15 milímetros, perdão, de 10 milímetros, fiz esse suporte aqui para colocar a trena. Terminou o serviço, venho aqui, ó, coloco. E aqui também criei esse suportezinho aqui, ó, para colocar os esquadros. Então, terminei o serviço, ou vou precisar de um esquadro, eu venho até a caixa e pego ele. Terminou o serviço, venho aqui, ó, coloco, fecho e não cai, ó. Então, o que poderia estar indo para o lixo foi reaproveitado com criatividade, né? Espero que sirva de inspiração para você, né? E se você gostou, peço que deixe seu like aqui, comente, compartilhe também o que é bom com seus amigos, com as outras pessoas. Tá bom? É isso aí, e nos vemos nos próximos conteúdos.